Tchanyo! Tchun Ghen! Tchunbi! Tava revisado só nas posições, hein? Tchun Ghen! Marani montou Tchirigi, parado! Vem Kukihá! Hana! Hora! Tchun Ghen! Tchun Ghen! Tchun Ghen! Tchun Ghen! Chuchun só Tchirigi, posição sentada no cavalo Kukihá! Hana! Tchun Ghen! Tchun Ghen! Tchun Ghen! Tchun Ghen! Tchun Ghen! Ok, prepara a perna direita atrás. Vamos fazer os chutes agora! Com o Kihá, hein? Vamos, prepara. Danilo. Alto e com o Kihá, hein? Ape o Linguinho, levanta mesmo. Hanau. Dois. Se. Vem. Isso é bem alto, hein? Tira o Torá, é só virar e dá o Kihá. Vai. Bandal agora, o peito do perro. Tá bom? Hanau. Dois. Cerra. Leve. Tira o Torá. Vem a volta. Outro lado. Vira a cabeça pra lá. Aê. Chumbi, vem pra frente. Só para aquecer um pouquinho, hein? Primeiro Kihá. Vamos fazer vocês dois. Vamos atrapalhar o outro. Vocês dois, vira e... E vem, a no Kihá. 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 Seçá. Seçá. Alô? Pai, esse o trouviu, vamos expandir um pouquinho maisкий más pronto! Primeiro, Keith! KeithRaw��고 guys... SiTalk! Tchau. 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 Calma, calma. Não é de trás. Fecha mais, tá muito aberto. Tchau. E você vai cair. Tchau. 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 Mano. Bem. Agora o ram bom. Vem com vocês dois aqui. Vocês dois estão indo. Calma agora, tá? Devagar, bom. Faz assim, é melhor pra ele. Faz assim. Faz assim. Vamos lá. Tchau. 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 Vai fazer uma vez cada um. Depois continua, tá bom? Ok? Vê quem vai começar. Combina que ele vai começar. Põe. 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 O azul claro faz o primeiro, a roxa faz o primeiro e o segundo, e a amarela faz o primeiro, o segundo e o terceiro. Quando chegar na amarela, as pessoas fazem esse e o segundo bem melhor do que agora. Você tem que ter equilíbrio. Esse aqui eles tem que tirar o braço e chutar sem colocar no sangue. Tá bom já, acabou. Agora nós vamos lutar. Ah, não esperava essa né, não falei pra você. Eu esperava. Não esperava? Tá bom. Xayou. Abraço pra cá. Fica ali de cima. Quem é? Repara a posição de luta. Quer alguém de subir? Ó, sem acertar hein, mas tem que fazer bastante chute. Já. Fica ali de cima. Já. Já. Pim abo. Pim abo. Lá de cima é muito mais caído. Não, 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 não. Não, não, não.